Os meus pais, eles trabalham em um banco. Banco? É. Olha. Olha, é bem chique. Que outra profissão chique tem, cabeleireira? Ah, médico, professor terapeuta. É bem chique assim, você cuida daquelas pessoas, você é bem chique. Advogado é chique? Chique. Engenheiro é chique? Assim, pra você ver, eu acho que é engenheiro. Tá bem quando estou em casa. Professor? Top da milâmide. O que o professor faz? Ah, o professor ajuda a entender na escola, ele fala as coisas na escola. Costureira? Muito elegante. Pra cortar roupa, eu não tenho tanta facilidade. O que você acha de pedreiro? Sensacional. Quando estou em todas as casas. Deixa a casa bonita. O que você acha de gari? Gari, gari. Que limpa o lixo. Isso. Gente, eu acho muito maravilhoso esse trabalho. Eu já trabalhei com isso. Antes de ser cabeleireira. Que não querendo. Eu amava, assim, eu recolhia lixo. Eu jogava, assim, todas as coisas. Quando fala oi, eu falava, todo mundo era meu amigo. Eu já se vê oi, eu já queimou. Você sabe oi.